Gostinho pegou agora que não tá Não, não, não Fala com isso moleque, até vai se moiar Téo, aí você vai escorregar Sem problema não, aqui tá grande Aí o volume tá crescendo, sai pra fora agora Olha, tá crescendo mano, balança mais aí mano Então sumiu, pode soltar que sumiu Se bater um frio, você pode tirar a mão daí que ele sumiu Ele deve tá dentro da sua barriga Tá demais mesmo, o piso tá gelado Olha, vai batendo aí Vai batendo, vai batendo Tô filmando hein pai, você pegando o peixe Filmei você pegando o peixe Tira a mão daí Não, não Ai, que demais não Você tá louco O que?